Bom, aqui é um resumão de como que a gente pode estar construindo os solos com coisas que a gente já sabe. Então, eventualmente, a pessoa já sabe esse acorde aqui, ou uma pentatônica. Então eu vou tomar a nota, no caso aqui, do acorde, como nota de chegada, nota principal. Aqui é um Lá, com sétima e décima terceira. Então se eu fizesse notas vizinhas, nessa nota aqui, posterior, anterior, nota alvo. Anterior, nota alvo. Anterior, posterior, nota alvo. E podia ter um cromático a caminho da nota alvo. Então, isso daqui, a gente tinha colocado anteriormente, mas só para ficar relembrando tudo num vídeo só. Tá bom, então vamos lá para a ideia do solo. Então, na verdade, é como se estivesse contando uma história. Então a gente não vai começar assim, ó, digamos. Eu não vou começar o solo assim, que é o cerne da história, é o centro da história, é o desfecho, né? Então eu vou começar com alguma coisa que vai criando uma narrativa, para depois eu chegar na coisa principal. Então, por exemplo, eu poderia ter usado o ritmo. Nota repetida. Gromático. Chegar numa nota de repouso aqui. Eu vou pegar esse movimento aqui e reaproveitar ele, ó. Numa outra, agora numa pinta tônica. Vou pegar agora um cromático aqui, ó. Então, esse cromático foi para chegar nessa nota. Essa aí é a nota do acorde, ó. Aí eu podia ter usado aquele primeiro movimento. Cheguei na nota do acorde aqui, ó. Um outro movimento, um tríade aqui, ó. E criar um monte de frase nisso. Então, eu pegava cada movimento, esse aqui, ó. Cromático, nota repetida. Cromático de novo. Nota por nota o que eu fiz aqui, ó. Cromático para chegar no Mi. Pegatônica. Cromático para chegar no Mi de novo. Eu vou colocar uma harmoniazinha de blues e ilustrar essas ideias até agora, né. Então, o que eu usei? Estou pensando em ritmo. Estou pensando em... Então, uma narrativa para essa história aqui. Essa história seria o solo ou uma composição, né. Que o solo, na verdade, é uma composição do momento, uma improvisação, por exemplo, né. E as notas que estão fora disso aqui, eu vou tomar como nota de tensão. Tensão, tensão, chegada. E alternando tensão, repouso, tensão, repouso, ritmo e a narrativa. Essa narrativa, ou seja, demorar para chegar numa frase mais consistente. Digamos que eu tivesse uma frase assim, ó. Tensão, 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 tensão. Tensão, 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 tensão. Então vamos ver como é que eu vou estar tocando e dizendo o que eu estou fazendo durante o solo. Vou colocar aqui uma harmonia que eu vou deixar na descrição. Então aqui eu estou fazendo a narrativa, tensão repouso, tensão repouso, tensão repouso, tensão repouso, tensão repouso, tensão repouso e tensão repouso. O que eu usei aqui? O cromático... O cromático... Uma outra nota... Então eu estou deixando essas frases mais rápidas como um despejo. Então eu alterno a narrativa também com essa ideia de... Quando eu estou repetindo a nota, cria uma expectativa para quem está ouvindo do que vai acontecer. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO Agora eu estou gerando tensão com o ritmo, quem está ouvindo fala, bom para onde que eu estou gerando um pouco, aqui eu estou gerando um pouco, aqui eu estou gerando um pouco, Tensão, chegada, posterior, anterior, nota alto, aqui vai um cromático para chegar em cima, pulo amado, nota da escala, 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 pulo amado, bom, aqui eu vou pegar agora um outro estilo, vou pegar o Globossa no tema, e como ele está em Dó, Fá, Ré meio diminuto, 2,5, voltou para o Dó, o centro tonal é Dó, então eu vou pegar o, quais outras que tem aqui no Dó, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Sol, Dó, Mi bemol, Sol, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Sol, Dó, Si Bemol Dó Me Bemol Sol. Ame Bemol Sol. Muito bem. Então, eu vou tomar essa nota desse acorde para esse trecho da problemossa, que fica A primeira parte está, o centro tonal é Dó, que ele está, como eu já disse, Dó, Fá, Ré meio diminuto, que prepara para voltar para Dó. E o mesmo conceito que eu tinha comentado. Então, notas vizinhas do acorde, posterior, anterior, nota alvo, nota do acorde. Podia ser aqui, posterior, anterior, nota alvo, anterior, posterior, nota alvo, cromático, para chegar na nota do acorde aqui, que está preso na pesteira. Então, de novo, aquela ideia de uma narrativa. Aqui, o que eu fiz aqui? Eu fiz um trecho desse arpejo. Então, é importante estar com esses arpejos bem memorizados, para a gente saber as notas que estão fora. As notas que estão fora, então, que nem eu comentei aqui, posterior, anterior, nota alvo, pegando o sol, podia pegar qualquer nota do arpejo. Posterior, anterior, anterior, nota alvo, anterior, posterior, nota alvo, cromático. Cromático para chegar nela. E um cromático divergente, saindo dela. Então, eu saí da nota alvo e fui caminhando até chegar em uma outra que fosse repouso. Então, repouso, tensão, repouso de novo. Então, eu estou pensando em repouso, tensão e assim por aí, alternando. E tendo as notas do acorde como nota de chegada, como nota de repouso. Então, de uma maneira bem prática mesmo. Eu vou colocar a harmonia e vou comentar o que eu estou fazendo. Arpejo. A segunda parte, que eu vou fazer só a harmonia. Aumentar um pouquinho aqui. E aumentar um pouquinho a velocidade. Arpejo. O som que estiver aqui não é música. Então, o que eu vou fazer? Ritmo. Gromático. Nota posterior e anterior. Estou usando o Bb-mol agora, com o alto. Isso aqui, olha. Tensão. Gromático. Bóso. 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 Tensão. Por aí, tá?